Certo, quem veio pra ver a batalha pode se aproximar Vale lembrar, mano, se você vai fumar qualquer parada Dá uma afastada, depois vocês voltam Porque tem quem não fuma e acaba dispersando a rapaziada da roda Certo, então máximo respeito Sai, fuma, depois volta e fica todo mundo curtindo Que é o foco principal, que são as rimas, certo A gente veio por isso e é pra isso que nós estamos aqui Fechou? Para o rifa E aí? O começo, acerto Vou inventar um grito aqui, vocês me ajudam Porque tá tudo, tá toda hora fazendo a mesma coisa Tô isolado, porque como eu tô falando de originalidade Vamos pensar num Isso aqui é batalha e toda rima é um pipoco Isso é cena Isso é cena Isso aqui é batalha e toda rima é um pipoco Isso é cena Isso é cena O outro beat, vamos que vamos Vai, vai, vai Vamos, vamos Vamos, vamos 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 E matar ele E matar ele E matar ele E matar ele Não demorou Vou nesse V.I.M.P. Me chame de V.I.M.P. V.I.M.P. Cê entendeu, parceiro Aqui nessa parada Eu gosto de rima Cê gosta de Gute Venda e Prada Entende que eu hoje aqui é até os versos dessa música Gustavo rima de forma acústica Entende que aqui Correntinha, naipe, toreto Sua nomenclatura Tô com medo Eu não tô com medo moleque aqui Você é um palhaço Mas assim ó Mas cê não é o witch Eu chego aqui Tá ligado moleque Cê tá piqui O Nikit Mas é Essa que é levada Não cê tá piqui A bolacha Nikiton Nessa levada Mas assim ó Eu chego com a dicção Chego pesado moleque Mostrando um verso de montão Verso de montão Eu não ramelo Falando de bolacha Na batalha Cê só vai sair o farelo E já vai te pegar Nikiton Já vai apostar E com certeza Parça eu vim pra te eliminar É mano Cê tá totalmente enganado Farelo não moleque Farelo é Essa fita Mas ó Eu quase travei na levada Mas hoje moleque Hoje sua alma vai pra minha casa Vai pra sua casa Pelo ventre Quase travei nessa parada Você quase trava sempre Eu já Não tenho pra te falar Eu nem queria humilhar É Essa que é a conclusão Cê queria me humilhar Moleque Te ponho Num caixão Mas não é com a minha mão É com minha rima É com a inteligência Moleque Cê não sabe Qual que é a fita Primeiro round Pra conta Lua terminou Lua começa É o segundo round Violentamente Spunk Esse Vai Verdita E é Assim falou que ia sobrar Só o farelo Mas eu chego aqui Tá ligado moleque No amarelo Mas ó É Saca é a verdade Eu sou função Eu sou roda moleque Eu sou realidade Mas assim Cê não entende Essa aqui é a proposta Eu chego moleque Aqui ó Cê virá de costa Mas assim ó E eu sento o pé Cê tá ligado Você é fraco Na mente Tu é Zemanete Zemanete Desmonto Igual uma boneca russa Cê roda Então minha rima É uma roleta russa Vai Então ele vem Me criticar Ainda se vá Vai me elogiar Gritando Até pra mim Cê é parte da plateia Mas Gustavo no rima Ele é uma alcateia É o mais inteligente Cultura indígena Parece até que eu rimo Sendo um alienígena De novo a do alienígena Mano Cê é neurose Essa aqui é fita Mano Essa aqui é proposta Eu chego aqui Tá ligado É só derrota Mas eu chego com a mente Moleque Essa é proposta Essa é proposta Não arranca a vibe É só derrota Ainda bem que Cê sabe Por isso aqui Parça Eu só vim concretizar A sua derrota Com certeza Pra exterminar Pra exterminar Não é exterminador Eu chego aqui Tá ligado Na sua mente Eu vou causar a dor Mas é assim Eu causo a dor E causo também A derrota E tá ligado Mano Hoje é meu dia de glória De glória Mas o seu rap Não tá maduro Nem exterminador Mas sei que o meu rap É o futuro Brasil é humanidade Aqui é de verdade E na batalha Eu mostro sua obscuridade Vocês ouviram Vocês decidem Certo Barulho pro Luan Barulho pro cu Ruta na próxima fase Junta na próxima fase